Como diria Renato Russo, você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo? Isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Maravilhoso. Renato Russo, na poesia, no poema, de transformar uma realidade em música, nos anos 80, traz um poema extremamente atual. É disso que nós vamos falar hoje. A nossa convidada, a psicopedagoga Juliana Barbosa. Juliana, a gente pode ilustrar a nossa conversa de hoje com parte desse poema de Renato Russo? Sim, muito atual. Hoje, no nosso cotidiano, cotidiano familiar, as famílias têm sistemas que precisam estar saudáveis e essa música traz uma reflexão. Se hoje sou mãe ou se sou pai, eu compreendo e tenho uma boa relação com os meus pais? A minha criança interior, ela está, eu estou consciente do desenvolvimento que eu tenho como adulto. E estou consciente de que essa criança teve o que foi necessário, o que faltou como adulto agora, eu posso proporcionar para cuidar do meu filho e do seu desenvolvimento. E a gente hoje, a gente nota assim, poxa vida, a gente fala de um poema dos anos 80 e hoje, em pleno século 21, quase 2020, 2020, tanta coisa mudou. Eu poderia dizer que os problemas se acentuaram, eles cresceram? Devido à dinâmica familiar e também com a tecnologia, que é claro, veio para somar, veio para o desenvolvimento, mas para utilizar ela é preciso também autoconhecimento. E os adultos estão agitados, eles estão usando essa ferramenta em excesso e não olhando para a própria criança. E desenvolvimento é processo. Então aquela memória afetiva que você tem do bolinho de chuva da avó, das reuniões de domingo, das conversas, do estar na mesa, é extremamente importante. E hoje, estar na mesa e estar num domingo reunido, ainda tem que administrar a tecnologia, porque ela está presente, né? Cada chamada no WhatsApp, cada publicação chama a atenção e muitas vezes a criança, a família ali presente, ela está necessitando de um olhar, de um cuidado. E quando a gente fala da criança interior, é aquela criança que eu tenho, você tem, todos nós adultos temos, são as memórias afetivas da nossa infância. É claro que como os pais, como humanos, eles acertam e também erram, porque é humano, né? No desenvolvimento, no processo de maternidade, paternidade, é comum darmos aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos, precisamos desenvolver, buscar. Então a nossa criança interior, ela está no nosso adulto, em forma de memórias afetivas, nas lembranças que temos dos nossos familiares. Como o Freud dizia, tudo está no pai e na mãe. Então o conceito de desenvolvimento está na família, a família precisa estar saudável e com o excesso de informação, que é diferente de conhecimento, que conhecimento é processo, informação é o que as redes sociais trazem como chamada. Estamos numa era de muita abundância, que é fácil nos perdermos. É, eu acho, realmente a gente nota isso, né? Você falou da lembrança do bolinho de chuva, do domingo, das tardes. Meu Deus, quais serão as lembranças dessas crianças de hoje, que muitas vezes a gente olha numa mesa e está todo mundo conectado, né? A criança está no celular, o pai está no celular, a mãe está no celular, ninguém conversa. Quer dizer, isso é um dano para a criança? Sim, no desenvolvimento, eu diria que hoje, foco e atenção, a criança que tem foco, atenção, disciplina, ela já é diferenciada na atualidade, porque no ambiente escolar e no ambiente social, a criança que tem essas habilidades se destaca, porque ela compreende o que é falado. A criança, a maioria das crianças em determinadas faixas etárias, já iniciando até, se a gente falar quando, né, que deve inserir a tecnologia, é após os dois anos, e a gente vê bebês curtindo música, quando eu falo curtindo, é que estão com o dedinho mesmo, né? Essa técnica do celular, de tudo na palma das mãos, é muito fácil para que o bebê tenha acesso e comece a assistir vídeos, se enterter, ele não se torna protagonista, que é brincar, cantar, ele começa a ser um consumidor, né, assistindo o programa. Não que a gente, a gente é a favor da tecnologia, trabalhamos também no espaço, né, psicopedagógico, com ferramentas que ajudam a desenvolver atenção e foco, mas nada supera humano para o humano, nada supera o exemplo. Mas aí eu te pergunto, o que fazer? Trabalhar a família, trabalhar a maternidade saudável e a paternidade, apresentar ferramentas adequadas, precisamos trabalhar o autoconhecimento, como eu sou como mãe. Muitas vezes nós, eu dou exemplo, eu sou mãe, eu tenho um filho de 17 anos, o Pedro adolescente, a Ana Júlia de 10 anos. E eu também vivi esses desafios, não são fáceis, mas com ferramentas adequadas e conhecimento, eu criei um ambiente harmônico e o desenvolvimento deles foram, foi saudável, é saudável, mas precisou também do autoconhecimento, no meu autoconhecimento, de um processo de avaliar a minha maternidade, de avaliar o meu adulto, né, trazer a consciência da minha responsabilidade, a responsabilidade que é ter uma criança e ser responsável por esse crescimento. Porque se nós perguntarmos hoje para várias mães ou pais o que eles desejam que os filhos sejam, todos vão falar que desejam que eles sejam felizes. Mas a felicidade, o caminho da felicidade é processo de valores, princípios, que precisa parar para conversar, ensinar. E a tecnologia, ela traz ferramentas para isso, claro que traz, mas a orientação, o adulto precisa estar no comando, né, é compreender que eu trabalho com tecnologia, eu faço publicações, eu também utilizo, mas a hora do jantar é a hora do encontro, do reencontro, de compartilharmos, né, o que aconteceu durante o dia, é a conversa gostosa ou mesmo a conversa que gera, que tem uma dor, né, do que a frustração do cotidiano. Então, as crianças precisam serem, elas precisam serem ouvidas, não só por terapeutas. Eu acredito muito nos pais, a solução, o caminho que eu trago é o autoconhecimento do pai e da mãe, mas é o autoconhecimento, as pessoas têm uma crença que é complexo, que é algo assim, ah, eu vou ter só com muita idade. Não, é conhecimento, são ferramentas adequadas, é a oportunidade de olhar para a sua sombra, né, e também olhar para a sua luz e compreender com aquele, com todo, né, o que eu tenho de força e fraqueza e o que eu preciso fazer para desenvolver. Nós temos temperamentos, então conhecer as forças desse temperamento e a fraqueza, né, que nós podemos chamar de sombra, é essencial para ver se o meu adulto está em ação ou se é minha criança interior. Se eu estou infantilizada, eu não vou conseguir dar para o meu filho o que é necessário. Um sim, uma simples orientação, um simples comando, que é deixe o celular na hora do jantar. Se eu estou infantilizada, eu também quero ver a postagem da minha amiga, eu quero compartilhar. Então, é essencial o autoconhecimento para uma maternidade consciente, uma paternidade, pois toda dificuldade, seja de aprendizagem, as doenças, ela surge desse ambiente, o desenvolvimento é desde a gestação, né, e após o nascimento, e esse ambiente familiar, ele pode colaborar ou adoecer a criança. E aí ninguém imagina que aquilo pode ser causador de tantas coisas. Talvez, eu cito até em palestras, eventos que nós fazemos para os pais, eles não têm consciência que quem criou a tecnologia só permite que o filho tenha acesso após desenvolver a criatividade. Ele protege a criança do nascimento até os sete anos, que é o período da formação da personalidade, ensinar valores, princípios, porque a base do desenvolvimento, o nosso país ainda não reconhece, mas é a primeira infância. Aqui, né, ali está o nosso diamante, a pedra bruta para ser lapidada, né, toda a formação, ela está do nascimento, do desenvolvimento, da gestação, do nascimento e aos sete anos, 80% já foi trabalhado, desenvolvido. Então, é necessário um olhar para essa educação infantil, para essa infância, é necessário olhar para as mães, para os pais, que dentro da atualidade parece tudo normal, né, negligenciar hoje, não é esquecer o filho na escola, negligenciar é estar com ele e não orientar, é dar um exemplo que não é saudável. Nossa, fantástico! Olha, ficaríamos horas, 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 mas eu faço questão de você voltar, porque é um conteúdo fantástico, incrível, mas acho que aqui já ficou aí um esclarecimento e um alerta para os pais, de uma maneira geral. Preste atenção nos seus filhos, seria esse o recado? Sim, para você mãe, pai, invista no seu autoconhecimento, você está investindo na pessoa que você mais ama, o seu bem precioso, que é o seu filho. Valerá muito a pena, seus resultados serão eficazes e terá uma família saudável.